Olá telespectadores, bem-vindo novamente ao meu programa Jornal Semanário, onde assiste a informações importantes quando o Timor-Leste acontece durante a semana. Hoje, o time é que o governo se deram em figura a Fonato Troca ex-chefe negociador fronteira marítima, Sanana Guzmão. Não é que o governo se deram em figura a Fonato Troca ex-chefe negociador fronteira marítima, Sanana Guzmão. Primeiro-ministro Toru Matangruac, Ratolhe Hirak, nem a fãn remata o encontro semanal ao presidente da República, Francisco Guterres Lugolo, quinta-semana. Mas que antes nem, se fez executivo nem a Fonato, se buca a figura a Fonato, onde substitui Sanana Guzmão. Mas Beto Henloro, governo se deram em figura a Fonato Troca ex-chefe negociador fronteira marítima, Sanana Guzmão apresenta a carta de exignação para o governo Jornal Sanulo Fulanzúlio, ou de Rússi cargo no dar-chefe negociador fronteira marítima, a fãn governo é zonera Francisco Monteiro, Rússi cargo presidente, Conselho Administração Timor-Gep, e a Lorongualo Fulanzúlio Tinangné. Lolita Cabral, Zé Medo Santos, Díamén. Companhia Santos, ralou-he a discussão com a Autoridade Nacional Petróleo Minerais, Ato Furata, Mina Matantolo e a Bai Onda. Informação na Torre, se representante a Companhia Santos, José Lobato, o Henrira introduz a Companhia Santos, do Ministro, Presidência, Conselho e Ministro, Fidelis Leite e Magalhães, e a Palácio e Governo. José Lobato, até tem a Companhia Santos, no dar o operador Fon, e a Bai Onda, com a participação quase por cento, nem dolo, a fãn sós a Conoco Filipe, com a participação. José Lobato, até tem a Companhia Santos, e a estimação que produz a Bai Onda, Mina Matantolo e a Bai Onda, setor de Fulanzaneiro Tinangré, Rua Nú, Ressim Rua. É a oportunidade que eu apresento ao Sr. Ministro da Companhia Santos, no dar a introdução. Em cinco anos, eu sou o plano de investimento na Bai Onda, Santos e Hanoi, em relação ao Bai Onda. A Companhia Conoco Filipe, a Santos e a Bai Onda, a estimação da produção de Bai Onda, com a Minamata na Bairra, mais ou menos do janeiro de 2022, na estimação na Bairra, estimação clara. Dalaruma Bele acontece antes, em 2021, mas Dalaruma Bele acontece depois, em 2023. A diferença é que a companhia Conoco Filipe tem a disponibilidade de investimento na Bai Onda. A companhia Santos tem a Rua Nú, que a gente tem a investimento na Bai Onda. O investimento Seda tem a investimento de Baco na Minamata, Tolo. O investimento é mais ou menos de 200 milhões e tal de dólares. Nesse momento, está a discussão com a ANPM, o lugar regulador do setor do petróleo. O governo Rahu prepara medidas para o pagamento da família Bese Crião Rua Nú, nebe serão quebrando subsídio do dólar atosrua. O Conselho-Ministro nebe lidera o seu primeiro-ministro, Taro Matangrua, roda a apresentação do seu vice-primeiro-ministro, no Ministro de Solidariedade e Social na Inclusão, Armanda Berta dos Santos, cona para o resultado do pagamento da família, nebe maquete um subsídio do dólar atosrua, o seu governo, durante o estado de emergência. Ministro da Presidência, Conselho-Ministro, Fidelis Leite Magalhães informa, Tecnicamente, o Ministério da Solidariedade Social na Inclusão prepara a medida no tempo para ser o pagamento da lista de reclamação. O Ministério da Solidariedade Social na Inclusão prepara a medida que ele responde para ser o pagamento da lista de reclamação. Tecnicamente, o Ministério da Solidariedade Social na Inclusão tem oito para a medida que ele finaliza o processo de reclamação. E a estado de emergência da Tolo Gnudahat governou se ela for um subsídio direto para a população. Então, o primeiro e segundo mês, a estado de emergência da Tolo Gnudahat governou, mas o terceiro mês, a estado de emergência da Tolo Gnudahat governou a Tolo Gnudahat governou a Tolo Gnudahat governou a Tolo Gnudahat governou. Mas as famílias da Tolo Gnudahat governou a Tolo Gnudahat governou a Tolo Gnudahat governou a Tolo Gnudahat governou. Então, a gente está colpindo a lista, a presença, a gente está colpindo a categoria, a gente está colpindo a janecer Com a resolução, a gente está colpindo a catedral e a categoria 3. A gente está colpindo a direita com R$15. A gente tem que fazer verificação, tem que justificar antes o pagamento da CIDA. Para o serviço, a gente tem que fazer carta, encontro, data, limita, a gente vai fazer para submeter a verificação da CIDA no 5 de Agosto. Quando o 5 de Agosto, a gente tem que fazer documento da CIDA para fazer o processo de pagamento. Antes do período da Rua Todatolo que está em emergência, o governo implementa medidas de recuperação econômica que anessam o subsídio do dólar adocida à bancada 1,5, subsídio Valina Frente Sira, no subsídio por cento nem nulo para o trabalhador na empresa Sira. Entretanto, e o debate com a afirmação em estado de emergência da RAD, o Parlamento Nacional aprova os votos a favor RAD nulo, contra zero, a abstenção são nulo restringido no deputado nem ualo ausente. Octaviano Gomes, Ferri Soares, Ziamen. Jornalista Agapito de Deus lamenta o decreto-lei conaba subsídio para jornalista nebeconselho-ministro aprova tamba e a discriminação. Agapito de Deus atualamente a saúde nebejemen nebebora dele relaciona o projeto de decreto-lei nebeconselho-ministro aprova ou decria subsídio para jornalista Sira nebe lauatividade jornalística e a sala-situação durante a estado de emergência. Agapito de Deus atualamente a discriminação das jornalistas Sira nebe serviço durante a estado de emergência e a período de pandemia de covid-19. Tamba ter Agapito e a decreto-lei-nei, o governo hallo classificação das jornalistas Sira nebe hallo cobertura e a sala-situação em emergência. Não é incluso na lista Sira 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 Sira, nebe ma hallo cobertura e a área Sira 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 Sira. O governo da hula que está de emergência está agora, não é? Háu hallo função cobertura e em momento não é, estou agora. Mas como há lá, a cobertura já sente integrada se é uma crise. Mas cobertura já é a Sira 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 Sira. Não é, não é, não é. Os colegas jornalistas, todos eles são. Mas agora, já falo de crédito-lei, né? Classificação do lista qualificado. Nebe ma cobertura já sente integrado. Agora, a menina é malatama já sente integrado, né? A menina é qualificado. Não é, não é, não é, não é, não é. Agora, a gente já se sente lamentável, não sente triste, o decreto-lei, né? A gente já se sente triste, e a mundo dos jornalistas matam. Ministro do Assunto Parlamentar no Comunicação Social Ratete é uma cena de serviço em linha frente. Tem que valorizar no redireito a torretar o subsídio do seu governo, também durante a história de emergência. Alô, na fato, inserir-me a dever. A menina é um centro, já estão três. Não tem front-lei, 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 vai, aeroporto, front-lei, isolamento, quarentena, né? Front-lei, né? E em município, não tem front-lei. Não tem front-lei, né? Não tem front-lei, né? Não tem front-lei. A menina é serviço em front-lei, não tem direito. Nós não temos funcionários públicos. Você está em emergência, você está em serviço na casa, não tem serviço para ir, não tem serviço para ir, não tem, está em emergência. Mas também é front-lei. E aí, tem que olhar, é front-lei. Antes do governo do Conselho-Ministro, a prova a resolução Ida, apresenta-se o ministro Interina Sara Lobo-Britas quando a remuneratória profissional será e a prevenção com a Covid-19 e a Timor-Leste Zénia Fernandes, Elugayo, Dímen Governo Raul prepara diploma conjunta Ida onde limita cidadão estrangeiro o território Timor-Leste Primeiro-Ministro encontrou linhas ministerial Cira, onde discute quando a fatta em quarentena nossa sã de importação e liu quando a boa insata a gestão da quarentena Cira e a sorumato nemos qualia quando o Ministério do Saúde e a condição na disponibilidade a Tocimo e Manipetama a Rússia Ponto a entrada Cira Também o governo do Ministério do Saúde Ministério do Negócio Estrangeiro na Cooperação no Ministério do Interior a Rússia prepara uma diploma conjunta Ida onde limita cidadão Cira também o território Timor-Leste Ministro da Saúde Odete Maria Freitas informa que o Ministério do Saúde se colabora com o Ministério do Negócio Estrangeiro na Cooperação inclui o Ministério do Interior Atununê, Beletaumata e Balinha Fronteira Além de que o Ministério do Negócio Estrangeiro se coordenamos com o consulado e ocupam Atununê e Manipetama e Timor-Leste dependem da disponibilidade do Ministério do Saúde O Ministério do Negócio pediu serviço muito baseado no decreto-lei na BEMAC e na ONU Jacinta Gonçalves Ferdi Soares Bancada CNRT exige Ministra da Saúde Atu explica processo sócio-equipamento bateste a amostra a Covid-19 Deputada Maria Fernanda Lai atuou a exigência e a plenária extraordinária para votos de confirmação da declaração de estado de emergência para a terça-semana e a Parlamento Deputada bancada CNRT ne preocupa também foi na lei que o Parlamento aprova o orçamento baseado no equipamento teste a amostra mas o Laboratório Nacional continua a usar a máquina manual onde o teste a amostra a Covid-19 se não lhe ressentia O Parlamento Nacional aprova o orçamento em abril e agora em agosto como detecta a execução da Covid-19 e como preocupa também o Laboratório Nacional usar a máquina manual onde o teste a amostra é preocupante se o país Austrália ou Indonésia ou Samacás e tem equipamentos de Renebê e Terramê não é e Renebê o Parlamento sei lá o russo se a amostra aprova o oção claro que o papel é uma fiscalização e o deputado tem que perguntar a razão base para a da NEMAC a amostra para a Bíro para além do DOT e o fundo da Covid-19 tem que preocupação ministro de Saúde Odete Maria Freitas Bello explica Ministério Saúde Simona Rússi o NDP equipamento para a prevenção da Covid-19 sanula essencial a amostra óculos Roupa NEMAC Ato Hatais inclui ventilador lima Ministro Saúde Hateten Governo Garante Cata Equipamento Sirene Aceitou Roto e Timor-Leste e a Fulana Agosto Nene Rohan Efezinha Babu Ferdi Soares Ziamen Bancada CNRT dúvida o cidadão de positivo Covid-19 Deputada Bancada CNRT Carmelita Caetano Moniz Há preocupação NEM O Enri debate Votos Confirmação da Declaração Estado Emersênia e Parlamento Nacional Terça Semana NEM Carmelita Moniz autoriza estrangeiros Sirene Timor-Leste E Tato Rússio Faliba Governo Be Tamba Se autoriza estrangeiros Tama Mãe Rodilor e Moras Atne Tama Timor-Leste Sementara Ita Iha Lei Migração e Auxílio Né Be Que Fobiba Membro Governo Totela Be Rejeita Estrangeiros Tama Mãe Razão de Saúde E Estrangeiros Dane Tama Mãe Importância Saída Nene E Precisa Tepteves Né Tama Mãe E Né Tama Mãe Tu Regra A Saúde Mundial Fó O MS Fó Cata Qualquer Mãe Dato Saúde Se Fatim Dato Têm Que Lure Atestado Médico Né Têm Que Test O Lug E Anirang Depois Tama Mãe Agora Né Tama Tama Mãe Mãe Depois De Oito Dias E Teste Né Positivo Depois De Dias Positivo Tia Lí 4 Dias 5 Dias Teste Fale Amere Fale Jornal Negativo Be Itania Protocolo Itababe Halo Teste Laboratório Nene Ou Insa Halo Ita Sai Duvida Fale Be Emane Positivo Que Tebes Ká Ou Positivo Itabé Itam Narnaran Inventa De Positivo Hruso Itahoto Labele Karik Politiza Emania Saúde Hatamba Preocupação Né Ministra Saúde Odete Maria Freitas Bello Hateten Resultado Teste Bastido Né Negativo Be Aplica Quarentena No Auto Quarentena Meios Prevenção Ba Transmissão Covid Sanur Recencia Mai Timor-Leste Se Ká Cá Positivo Teste Lá Haruka Fale Há Né Protocolo Protocolo Atu Hala Tratamento Atu Hala Gestão Baía Caso Ministério Vá no Contrato No Dar Fat In Quarentena Informação Teste Cidadão Ida Né Bese Descansa Hela Núne Pessoal Saudis Cidadão Decide Hode Say Hose Fatin Refere Horazão Horas Descansa Né No Hatete Sela Haloteste Fila Faliba Cidadão Ida Né No Pessoal Saudis Balon Ha Say Lifwankatak Hone Hira Cidadão Refere La Coi Haloteste Macla Precisa Haloteste Núne Tem Que Preen Seta Proceso Fomba Quarentena Loron San Núne Sinh Hat Né Haloteste Núne Moso Desentendimento Entre Pessoal Saudis Os Sira Cidadão Hira Ne Cumpre La Proceso Quarentena E Hotel Refere Hamut Núne Núne Sinh Hat Composto Sifeto Núne 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 Hitor Sinh Né Sira Núne Trabalhador Timor Núne Núne Estudante Timor Núne Núne Quarentena Háu Selor Lima Fulang Né Equipa Cobertura GMN Stock Aimorok Armazén Sames Heldet Porcent Ruan Núlu Resin Walu Santana Martins Sato Asunto Né Baj E Edifício Sames Kampung Alor Ní Explica Stock Aimorok Né Mamuk Quase Unidade Lima Núlu Resin Hoidane Percentajen Stock Né Armazén Heldet Porcent Ruan Núlu Resin Dauda Né Sames Haló Hela Comunicação Ho Compañía Sira Iharay Laran No Mostra Iliur Ho Dibéle Cobre Dauda Aimorok Né Mamuk Santana Hateten Processos Aimorok Né Precisa Ihatin Rihunrua Ruanulu Utiliza Orçamento Tin Rihunrua Sanul Resin Sia Ho Montante Milhão Tolo Ponto Hitu Iha Aimorok Palo Né Maka Hanes Aimorok Fuan Né Né Mita Né Luris Austrália Nó Sia Semana Iliur Aimorok Né Teng To Ona Mabé Tamba Iten Cancelamento Avião Né Então Aimorok Né Lurimai Hanes Aimorok Ida Bolu Nara Aimorok Warfaring Aimorok Aimorok Alterteres Bá Paciente Tem Que Rimo Então Aimorok Né Lurimai Consegui Mais Então Foi Impacto Baja Paciente Né Maka Consume Durante Né Sámes Halo Contrato O Supplier Né Mai Rússia Austrália Nova Zelândia Holanda Portugal No Malásia Aimorok Ira Né Mai Rússia Nação China No Índia E Fizén Ministério Obras Públicas Seja Saí Comunidade Né Behele Mota Né Diretor Geral Água No Sanamento Gustavo Da Cruz Hato Declaração Né Bainira Participa E a Ceremonia Sensibilização Plano Mestre Capital Dili Bautoridade Local Posto Administrativo D. Aleixo Quarta Semana Né Ira Ser Sucu Bairu Pite Dili Gustavo Hatetem Governo Ira Ono Política Atumuda Saí Comunidade Nebe Continua Hela Iha Mota Nining Bairu Fatin Selo Tamba Área Nebe Sira Hela Né Formea Sabot Bacira Nye Vida Iha Plano Mestre Identificado Cerca De 3.000 4.000 Tal Habitantes Hela Iha Mota Nining Hora Drainage Sira Igen Nema Agora Identifica Para Oinsa Itabelle Mudas Sira Muda 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 Sira Bem Itabelle Sira Ame La Kulia Kona Itabelle Situação Situação Reassentamento Quer dizer Que Governo Iha Preparar Condição Depois Muda Sira Chefe Suku Bebono Serafim Machedo Hatetem Governo Tem Que Iha Política Consistente Ben Hira Ato Haçai Comunidade Rússi Fatem Nebe Governo Sente Afeta Ba Comunidade Nevida Ato Comunidade Pronto Se Kari Estado Sira Hamut Sira Matar Hacai Kari Itabelle Sira Han Samos Sita Siva Buna Hago Junt Presidente Então não é que é sempre bom. Se você realiza isso, ele não tem o plano, e se você tiver data, ele não tem o jeito. Se você tiver até a indemnização e a compensação, não se você tiver até isso. Agora você precisa ter uma mudança de limites e isso não é importante. Se você tiver um corpo que é possível, a imediência não é possível que ela possui umavolta totalmente nula. Zena Fernandes, Dilma Suzete, GMN. O secretário do Estado do Ambiente, Demetri do Amaral de Carvalho, ameaça-se com a atividade da companhia UEN Enterprise Group Limitada e com o fato de que o Noregenic e o Beduco foi um impacto grave para o ambiente. A razão principal do secretário do Estado do Ambiente é para a atividade da companhia UEN Enterprise Group Limitada e com a atividade da companhia UEN Enterprise Group Limitada em Bairu, Beduco, Aldeia Turleu, Sucutíbar, Posto Administrativo, Basartete, Município, Likiçá. A razão principal do Executivo Limitada O sistema é importante para lutar no Dugon. O sistema é um impacto bom para a ricação em biodiversidade. Nós temos a cooperação com a Autoridade de Petróleos e Minerais. Se tivermos uma licença, nós temos que reviver a gente. A gente tem que fazer a explicação de recursos minerais, excepto se tivermos uma licença. A gente tem que fazer a autoridade, o governo unitario, a entidade ir para a licença, e a gente assegura procedimentos de gestão do ambiente. Se a gente tem que fazer procedimentos de gestão do ambiente, a lei vai fazer isso. Relaciona o problema, o jornalista Zeman tenta a confirmação que não tem a companhia, mas não tem a razão, que não tem a razão, que não tem a soberana e o edifício que a companhia refere, que é o jornalista Zeman Kata, que não tem a sair. A gente tem que fazer o número de telefone da Liga da Lima e o diretor da companhia RASIC que atende. Almeida dos Santos, Jacinto Fuka, Zeman. O Comando Penitelli orienta o Polícia Trânsito e coordena o DNTT que recolha a carreta atsira para ocupar estrada. A carreta atsira para ocupar estrada, com a gente, e que a cidade, a linha paisagem da Liga da Fura, não tem a gravar em movimento de transporte. A gente tem que controlar e organizar bem-vindo a serra, o Comando Penitelli orienta o Força Segurança da Seção Trânsito que coordena o Direito Nacional do Transporte da Terrestre que recolha a carreta atsira, não tem a impacto em movimento de transporte e estrada pública. Comandante Pente do município dele, Superintendente Sefi Henrique da Costa informa que esta unha baseada em Iha quartel Pente ali caicol dele. Comandante Pente do município do município do município do município dele. Comandante Pente do município dele, Superintendente Euclides Belomos Ateten, que esta unha baseada em Iha quartel Pente ali caicol dele. no Seibasso e Ihatibar, Napoleão Xavier, Juviel da Costa, Jemen. Penitente o seu vendedor será atu cuidado com o Osam Falso, na verdade, onde circula a capital dele. Lhe é iraquente o seu segundo comandante, Penteo do município dele, Superintendente Euclides Belo, a zonalista será segunda-feira e a quarta-feira, a polícia Caicoli dele relaciona o caso Osam Falso, o valor dolar Rua Nulo, comandante Nhatibar, caso submeta o novo processo de investigação, a polícia deve ser suspeita. Tambane Euclides Belo Russo, vendedor, Lhe é iraquente o seu vendedor, o Osam Falso, o Osam Falso, o Osam dolar Rua Nulo tem que verificar de dia. A polícia tem que verificar de dia. O Osam dolar Rua Nulo tem que verificar de dia. O Osam dolar Rua Nulo tem que verificar de dia, o Osam dolar Rua Nulo tem que verificar de dia, o Osam dolar Rua Nulo tem que verificar de dia. O Osam dolar Rua Nulo tem que verificar de dia. O Osam dolar Rua Nulo tem que verificar de dia. O Osam dolar Rua Nulo tem que verificar de dia. E aí E a início fulanzuí lo tinané e malori osam falso o valor dolar ruanulo, vosso governador a eleva João Arroz, o que se remexeu o município a eleu e a hudilaran dili. Napoleão Xavier, Juvial da Costa, Xiamen. Tribunal Condena Arguidio Mário Pereira da Costa, Penatirantolo, Tamba Sulan e Aman e Gaiola Bessilaran. Tribunal Distrital dili lihusi leitura sentença nebele saihusi juiz João Ribeiro terça semanane, Condena Arguidio Mário Pereira da Costa, Penatirantolo, Prisaun, Tamba Comete Crime Maustratu, Ba Incapaz, Nebezulan lezado cese, Nudar Aman Rasik, Iha Gaiola Bessilaran. Tuir leitura nebele saihusi juiz nekatek, Arguidu sulan lezado Iha Gaiola Bessilaran, Durante fulang idaresin, o kondisão nebele lavo espasso ba lezado atubokan, Nune hal lezado tobadeit Iha Bessileten, Hamutukhonia foersira Iha Bairu Pitedili, Fulang Janiruliuba. Tamba ne tribunal considera faktus irne prova duhotu Iha proseso julgamento. Mai be, Iha proseso produsão provas, Arguidu Rasik, Deklara katak lezado Nudar Nia Aman Rasik, o kondisão violentu, Nune tribunal mos la considera deklaração argidunian, Nebe antes ne, produsona tamba sasinghusi medikunian hatu dukatek, Lezado laos emma violentu, Mai be, lezado sofre moras mental, Hanaran bipolar. Tamba ne, Iha leitura sentensane, Tribunal desidi aplika pena perijang efetivo tinantolu, Barguidu Mariu Pereira da Costa, Tuir artigo atusida limanul resintolu, Kona ba maus tratus ba inkapaz, Numeru ida, Kodigo Penal Timor Reste. Desijang final ne, tribunal mos, Halu alteração ba artigo atusida hatunul resintolu, Kona ba esposição ka abandonu, Nung artigo atusida nem nul resintida, Kona ba raptu razaung, Tamba artigo ruane, La priense requejitu natureza krimi nebe, Argidu Komite. Tamba ne, tribunal kondena argidu ho krimi maus tratu, Ba inkapaz, Honea moldura penal tinang ruato, Tinang nem prisão. Mai be, Ministero Público la kongorda ho desijang tribunal nyan, Kona ba halo alteração ba artigo ruane be, Antes ne, Ministero Público acuja ba argidu, Nung ne, tribunal mantendet crime ida ho de condena argidu. Nung ne, Ministero Público se jalou recurso, Recorre ba tribunal recurso, Prajo Lorong Sanresen Lima, Atutetu desijang tribunal primeira instanzenien, Ba alteração ba artigo ruane. Leitura ba sentença ne, Prezide ho se juiz singular, João Ribeiro, Ministero Público, Representa ho se procurador Jacinto Babu, Argidu retang assistência legal, Ho se advogado privado, Agostinha Mendonça, Carinho dos Santos, Aniceto Leite, GmN. Tribunal kondena argidu Jacinto Freitas do Rego, Ho pena efetivo tinang sanulores in rua, Nebe comete caso violação sexual balizada minoridade. Leitura ba sentença ne, E a tribunal distrital dele, Ba caso violação sexual, Nebe comete o seu argidu Jacinto Freitas do Rego, A soro lezada ho inicial NS, Tribunal kondena argidu ho pena efetivo tinang sanulores in rua, Nebe, Antestama ba leitura sentença, Tribunal russo ba Ministero Público, Ho defesa, Kona ba alteração ba artigo atusida hitunurresingida, No atusida hitunurresintolo, Kona ba coação sexual, No agravação, Nebe parte rua, A cara que mantém ho crime, Nebe, Antes ne, Ministero Público, Inputa ba argidu, Advogado privado, Jonas Henrique Hateten, Maibetama ba leitura sentença, Tribunal decidi halou alteração ba crime, Coação sexual, No agravação, Nune tribunal absolve argidu, Housi crime ruane, No altera fali ba crime, Abujo sexual ba menor, Razão, Tama momento, Terus, Tama momento, No terima tipis de saldo, Nune tribunal, Housi artigo atusida, itulresing hitu, Numeru ida, porque a menoridade de 14 anos, então, se altera o abuso sexual menor. Comandante Penitelli, MUNICIPI DILI, SUPERINTENDENTE CHEF ENRIQUE DECOSTA HATETEN, caso o Ramambo não aconteça, ele desconfia e envolve o seu membro do Grupo Arte Marciais no governo de Takaona. Tirem Henrique DECOSTA, caso o Ramambo não aconteça, ele especialmente, ele não é o que acontece, mas o que acontece em TINAMBARAKONA. Também a polícia do município sempre tem a prevenção do terreno, Hane Sanghala Operasão, Lauain, Hala Pasar Vista, Bakareta Nomotorizada, Hodi Preveni, Eman Lurisa Sangkroat. Henrique DECOSTA HATO LIHA HIRAKNE, BAJEMENI IHA KUARTEL PENTELI KAIKOLDILI. Sira-nebemaka envolve-nebame, sira-nebemaka, masi Grupo HIRAKNE-bemaka, background-ba-ih-ha-afilia-ba-ih-ha-artemersiais balu-nebemaka, o governo atacou-nei. Tamba sira-nebemaka a caridade sira-nebem-aka, e te doutes turistas, quando a gente teman negócio, tambem e teman festa, quando está na faculdade ele de baixo ou um prazer, ou a turma não começa-na a ser o apoio da PAHNE, então nós já começamos a preparar o plano para atáquio, e ataca de grupo de SELO. Mas, na rua, quando eles estão no trabalho, eles estão no oposição, eles estão no trabalho, então eles estão no trabalho. Então, eles estão no informação da fone, da autoridade, e eles estão no trabalho. O Comandante Nemos acrescenta suspeita para que Jorama Ambon e que a polícia captura já meteu sábado semana e submeteu para o processo de investigação. Entretanto, a lei nº 5 para a reunião de Rua São Resiguito, Arma Brancas, Bando MKR-Sasang Kroat, Hody Hakanek, Nohabadak e Marceluk Nia Vida. Napoleão Xavier, Juvial da Costa, GMN. E a quinta-cala semana, Grupo Desconhecido Balun Estragou Matolo e Aluru Matadeli. Caso Né desconfia comente o seu membro, Arte Marcial Balun, nebema a governo reativa. Relaciona o caso, Polícia Esquadra D. Aleixo Tungona bafate na acontecimento e a aldeia 03, suco faturada, rodou sua informação da vítima humana em Sira. Vítima Eva Soares Ximenez, o seu polícia atuou a identificação da suspeita Sira, rodou a capturação, atuando a responsabilidade do ato crime nebema que Sira comete. A aconteceu é de 12 horas, a gente, la gente não aconteceu, antes de acontecer, a gente. A gente, a gente começou a dormir ao fim de 4h, a gente se chegou nesta é de 12 horas. Da vez de 12 horas, a gente vai para a casa, depois a gente começou a dormir para se decidir. A gente tem que apresentar a sua organização, quando uma pessoa tem que ter usado atentos, nós precisamos ter usado as pessoas. E depois, a gente tem que ter usado problemas de ter usado, então ela não tem que ter usado atentos, então a gente não tem que ter usado, eles vão ter usado. Seu crime, você fazer isso? Sim, foi. Quando a pessoa me asalha a uma, Além disso, a aldeia 03, Jeferino Brás, a polícia, atua ao patrulhamento e a arrefer, onde prevê o crime. A polícia, a polícia, a justiça, a arrefer, onde prevê o crime. A polícia, a justiça, a arrefer, onde prevê o crime. A polícia, a justiça, a arrefer, onde prevê o crime. A polícia, a justiça, a arrefer, onde prevê o crime. A polícia, a justiça, a arrefer, onde prevê o crime. O incidente, o incidente, a justiça, a arrefer, onde prevê o crime. A polícia, a arrefer, onde prevê o crime. respeito e não é investigado pelo Ministério Público. Entretanto, o Lei nº 5, para a Rua Sanulo Recémito, Armas Branca, quando o Ema Caresa Sancroat rodei a cana e no Rabadak, e o Ema Seluc, Nia Vida. Napoleão Xavier, Juviel da Costa, ZMN. O Má Sanulo Recémito não retornou no carregamento de carregamento no motorizado e derretou estragos durante o confronto entre Zovem e a Laga Municipio Bocal. Tuir informação neberalata Rússi, Sefi Aldeia, Uaxilaua, Alberto Pinto, Ribeiro, via telefone Bajia Menkatak, caso sumo uma comunidade nianê, acontece e a quinta semana, mais ou menos, Tukurat, madrugada, horas Timor-Leste, desconfia, comete Rússi membro grupo Arte Marçais Balon, de Bema Governo Reativa. Portavoz Penteu, Superintendente, Sefi Arnaldo Arrojo, até den, caso ne sumete ao novo processo de investigação, o de Bucatene causa esse acontecimento. Conhecimento, políta, uma imagina, uma imagina, uma imagina, com a conhecimento, para pentear o comando, e informação, e comando, ele se realizará o processo, o de Bucatene. A programação, comandinha, asam, vai vai, por, anção, para o município, todos, nós, para que, para que, alerta, na fatem, e, primeiro, se dá, O informador não tem uma casa, o que ele detecta, se quer que ele seja uma balma, que ele sobe, que ele estraga e tem uma itenação. Então, se ele informa, ele vai comando, ele vai dar a atenção para ele. Entretanto, a polícia torna e a fato de um acontecimento onde neutraliza a situação. Na Autoridade de Segurança, Bucatuir na Fátima, suspeito se ele não envolve o ato criminoso. Napoleão Xavier, Juviel da Costa, Xiamen. A Polícia Nacional Timor-Leste falou na identificação de Emanangne, que desconfia e envolve a casa de uma comunidade em Laga, município de Bucatu. Linha Hirakne, comandante-geral PNTL, comissário Faustino da Costa, com jornalistas de Sira, que participa na cerimônia de aniversário Unidade Especial Polícia em Bairro Pitea de Lí. Sefialdeia Wasilaba, Alberto Pinto Ribeiro Hateten, confronto entre Grupo Arte Marciais e Laga, resulta uma comunidade de Sanurresinen, Makhetang Sunu, Kareta Ida e inclui motorizada Ida-Hetan Stragos. Comandante geral Faustino da Costa Clarifica, confronto Ihalaga foi nelaisne, uma lima Makhetang Sunu, inclui dapur hamutuk Sanurresenida. Hosea acontecimento polícia halouan identifikasão, bai Eman Aynen, hodifotisira de declarasão. Binge tui relaturi, nabia mihetan hosei comandante munisípio, uma lelosne lima. Nabia umu hanesandapur, koumau sedeserne, hamutuk Sanurresenida. Né, idanei ma kami seda. Agora se, kita identifikan ema palu. Dalam rumah tu respondemos, bai tebot sir, kaju vilanova baukau nenian. Tebot sir hatene, kaju detentati bahau misidu. Né, suspeito é etene, lima Makhona, processul. Né, be, tudiahandete kata xer, né, tempo mag se tese, bele, responde kata kakbanjira, mak ke cifo tihoto, né, autorsi da bah processul. Entretanto, kazu confronto Ihalaga acontece quinta madrugada, semananei, Né, be, mag disconfian e involvus membro arte marciais, Né, be, mag, governo reativa. Napoleão Xavier, Juvial da Costa, GMN. O Parlamento Nacional, o sugoverno, atuhalo o residenciamento bagrupo arte marcial, Sira e Timor-Leste, Né, be, i, a responsabilidade, banheira moçotan, desordem público. Pediru, né, to, rússi, deputado, comissão B, i, a Parlamento Nacional, ne, be, trata assunto, defesa, segurança no negócio estrangeiro, David Dias Mandate, i, a Parlamento Nacional, semananei. Deputado, comissão B, ne, afirma, ato prevene, acto e responsabilidade, o si grupo desconhecido, né, be, tenta moço conflito, rode implica ba sociedade. O governo tem que ralhe identificação ba local, atividades, grupo arte marcial, roto, né, ba futuro, cada grupo tem que responsabilizar, né, acto, raseg. Além de, ne, membro, parlamento, ne, moço, o supo, lice nacional Timor-Leste, atutal o sinal ba cada zona, cabairo, turambiente, né, be, i, né, faça, lato, raloperação. Depois do recenseamento, né, se tem que tentar, para identificar locais, fat, né, se tem ralutrenos. Ou então, balun de Ancataca, sirenhas sucursais, sirenhas sában, sirenhas fat, sirenhas trênes, tem que identificar, para, e tenha segurança, controle na fat. Agora, estou a ponto, né, de sair valendo essa, né, né, tem que identificar, né, grupo, né, matar, alufar né, desordem público, e o né. Né, ralinha ralon, rouba acontecimentos, sirenhas séné, ralik repetidas vezes, o governo tem ralon e padrona. Agora, ainda nem os serviços, né, polícia lulosa, ralão. Patrulhamento, sirenhas patrulhamento, ou sala de operações, né, tem que identificar, a definição de zona, zona meia, zona quino, ou zona, zona verde. Né, colocação, e tem dispositivos de segurança neneana, tem que conforme, ou consoante, perigosidade, e perigosidade, neneana. Para depois, boa truma, quando tem a gripe, e da rateneona, aumenta, diminui, aumenta, reduz, e nem, para a operação, o melhor, porque, sei lá, e tem que ficar aqui, e com tudo isso, Delemos, campo de trabalho, e já, jovens, e a turma, mas, ele vai, e já, nem, ele tem governo, ou, que era, e já, velho, aldeia, aldeia, significa que, ele tem governo, e ele vai, sair da matéria, para ali, a mané, a agricultura, assim, da matéria, para ele, e tem, avançar, como, a causalidade, lei, de casualidade, causa e efeito, tem que, are, ma, a sim, não, a implicação, é, a implicação, é, a implicação, mas, a beleza, a nós, também, a implicação, é, e, isso, muito, intensifica, a desarmonização, social. E, a semana, nosso, confronto, e, aposto, administrativo, lago, município, baukau, onde resulta a comunidade em uma, se não recinem retançando o nosso Sambalo, lá consegue salvar. Acontecimento de desconfia comete o seu grupo Arte Marcia e Cira, a Nessampense e até no Queras Sacte. Fátima Pereira, Xiamen. Elemento Polícia, Esquadra Atabai, o inicial FDF, o agressão físico para o habitante Ida, a Fó em Pública e a Média Social. Portavoz Pente, o superintendente Sefe Arnaldo Arrojo, o elemento Polícia, o inicial FDF, comete caso, agressão físico a soro habitante Ida, a Atabai, o de Fóssia e a Média Social, a Rua Ona. Antes, o autor Polícia não usa a farda em instituição completo, o de Basta Catuacida, o de Mactur, o de Fóssia e a Esquadra Polícia Atabai. O que acontece, se o caso refere ao autor Polícia, a luta na agressão físico a soro jovem Ida, no grava e a vídeo onde for saiba o público e a luta no alo fulanduílo, o de Tinane. O autor não é submeteu no processo de investigação e a quarta-luta geral tem até o Caicó de Dili. O autor não precisa de conteúdo, o de Média Social, o de Fóssia, o de Fóssia e a Média Social. A gente tem um processo de investigação, então a gente tem um processo disciplinar com o comandante da PNTL. Entretanto, o videoagressão físico a soro com o ADN vira aluna e a média social. Napoleão Xavier de Vial da Costa diz amém. Este trabalhador de companhia Café Aroma no Casa Vida exige compensação. Lheu-se conferência imprensas esta semana e edifício Sindicato dos Trabalhadores Timor-Leste. Porta-voz Bertha Ornei Neto Hateten, trabalhador Sira, sente-la satisface com a decisão de companhia na Berra para Sira sem a recompensa São Roma. Amém exige para a Itabot Sira Nudar, dirigente e a empresa Café Aroma no Casa Vida. Mãe exige para a Itabot Sira Nudar, dirigente e a diretora do membro do BOR Sira. A gente tem um processo de indeminação para a Itabot Sira, artigo 55, lei nº 4, barra 2012. A empresa é um processo de indeminação para a Itabot Sira, artigo 55, lei nº 5, barra 2013. A gente tem um processo de indeminação para a Itabot Sira, artigo 56, lei nº 5, barra 2012. Amém exige para a diretora do membro do BOR Sira Atucelo, compensação TUIR, artigo 56, foi certificado serviço TUIR, artigo 57. A licença anual para a Itabot Sira Nudar Sira Nudar, artigo 57, lei nº 5, barra 2012. Amém exige para a doadora Sira Nudar Sira Nudar, artigo 57, lei nº 5, barra 2012. A gente tem um processo de indeminação para a Itabot Sira Nudar Sira Nudar, artigo 57, lei nº 5, barra 2013. A gente tem um processo de indeminação para a Itabot Sira Nudar, artigo 57, lei nº 5, barra 2013. A gente tem um processo de indeminação para a Itabot Sira Nudar, artigo 57, lei nº 5, barra 2014. Número Walu para Pinan Rehunrua Walu. 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 Eu sou o ministro da Educação, da Juventude e do Desporto, de dar uma escola por cento a torcida, uma criativa ou não. E a Tinancoto, do Ministro da Educação, da Juventude e do Desporto, decide o horário do Exame Nacional Múnia Loura no Salão de Senhado, fulano de outubro. Zênia Fernandes, Lamberto da Silva, GMN. A Tinancoto, da Juventude e do Desporto,